...para despertar uma bruxa imortal, então eu diria... ...incrivelmente. Estranho você querer a cura sabendo que tem muito a perder quando a Helena voltar a ser humana. Shane não sabe do que está falando. Vamos descobrir amanhã. Você acha mesmo que eu vou tomar essa cura? Quebrar o elo e me desapaixonar por você? Não. Nós ainda não sabemos. Se acharmos amanhã, saberemos. Essa cura vai mudar muitas coisas. Jeremy não vai mais querer me matar. Vamos nos livrar do Klaus. A mãe da Bonnie não vai ser vampira. E qualquer um que quiser usar a cura vai ter essa opção. Caroline, Stefan, você. Se você quiser. Eu entendo. Tudo vai mudar amanhã. Só unicórnios e arco-íris. Não, nem tudo. É isso que eu estou dizendo. Damon, não o meu sentimento por você. Sim. E com o que é isso queiu? Não. E com o que é isso que você está fazendo. E com o seu sernier. Não. ыпá-do... Não.